Aumente o volume Acordo de manhã Acordo do sol Sede o caminho Vamos embora trabalhar Energias positivas Com moral e sem preguiça Reparando na minha lista Programas a caminho Para o povo trabalhar Nossa rádio Programa lá no ar É a rádio do WhatsApp É a rádio É a rádio Liga a nossa rádio É a rádio É a rádio É a rádio do Momento Digital É a rádio É a rádio É a rádio do Momento Digital LW É a rádio É a rádio do Momento Digital É a rádio A nossa rádio É a rádio do momento digital E aí Aumento alisamo um pouco Uma alma muito Notícias nacionais E internacional Anúncio e debate Programa de entrevista História do passado Artista do dia Acompanhe seu artista Acompanhe sua rádio Domingo lá na missa É a rádio do ato É a rádio É a rádio É a rádio do ato Hey Aumento Liga Rádio do ato Olovo, se bom, não está no meu Otero no ato Novo, não é muito Olovo, não é 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 É a rádio da o programa história do passado me chamo o bernardo, saba Nukashikiri fique ligado papa Horace Bissuza, eu linda de seguir para a radio Apo, nico, chapera changu ini kubala Kati kimeri Makumaili na matatuzanza Nico, chapera chatu chibarke Nima no vultani wangue Kuna bovori, kuna ostono Kuna busi viva pote buropo Ndilibuti, bye bye, saloni zadi sale Maona, anda afenda ini Tono, shota, shota, andini Kuma microphone peni kundi kwa mazi Nimafuzi, wano kandika kumichuijom hepo Nika nubrankinu Tava vio, anda dinada saranyi Saranyi, saranyi parado Adisapere shimishpremento Niga, niga, bravo, whatsapp Kani Mamba Obrigado, o shikuro Nakuta, na bomba Bye bye, até a próxima Meu nome é Alvino Marquinhos Alvino Fiquem ligados na radio Liga, whatsapp, radio, whatsapp Ati, no bonga, no bonga, se santo R continuou rrrr, zu-santoνα radio, whatsapp Hm, vulgo, moaja ati vulgo, rrr wi, rrr wa��, rr Machine experimental A nossa rádio A nossa rádio Rádio do momento O melhor do momento Muito obrigado mesmo Albino Branquinho Diretamente de Zambesia A nossa rádio A nossa rádio Rádio do WhatsApp A rádio do momento E a rádio que está a bater A nossa rádio A nossa rádio Cecília Dona Cecília Casualbino Branquinho Ginho, um complemento O que é o mundo Estúdio, um rádio do WhatsApp Antônio J.J. Andini A nossa rádio A nossa rádio A rádio Do WhatsApp Regime Ispermejá Espermejá Espermejá Espermejá